Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindas a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar os atualizados do mês de abril, que vai começar agora abril, né? Graças a Deus. E eu vou mostrar tudo que o meu neném vai usar em abril. O meu neném tem um aninho, um ano e dois meses. A parte de higiene, a maioria vai continuar em uso porque higiene rende bastante. Então, a maioria que ele estava usando é o mês passado e o mês retrasado. Então, eu vou começar aqui com as fraldas. Essa Hugs aqui, Supreme Care do pacote vermelho, tamanho G, com 66 fraldas, eu vou colocar em uso do dia a dia e em bolso de passeio pra sair pra igreja, tá? Esse tanto aqui vai dar tranquilo, 66 fraldas. Esse daqui da Babysack Premium, G, com 26 fraldas, vou colocar pra uso noturno. Eu já tinha usado o tamanho M como noturna e deu super certo essa Premium, né? Com a cintura elástica, as orelhinhas elásticas. Agora, é a primeira vez que ele vai usar o tamanho G dela. E esse pacotinho aqui da Personal Baby Premium Protection, é a primeira vez que eu vou usar nele, com 30 fraldas G, tá? Vou colocar como noturna também. Se precisar colocar mais um pacotinho aqui, pro mês que vem, mês de abril que vamos agora, eu coloco, tá? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês as pomadinhas. Essa Baby Mad aqui, ele começou a usar ontem, porque a Desitim acabou de vez, né? Vou ter que comprar Desitim na Amazon, porque está com preço ótimo lá. E, se precisar, eu coloco em uso essa Nistatina mais óxido de zinco, de 60 gramas. Ela tá fechadinha, eu não abri ainda. Só vou passar nele caso ele assar, né? Tive algum problema de assadura. Mas, graças a Deus, ele não está assado. De toalhas mendecidas, ele está usando, esse aqui tá em uso, do meu bebê ultra, 50 unidades. E o que vai entrar em abril? Esse aqui, o Puro Amor. Dois do Puro Amor Premium, com 50 unidades cada. Um do meu bebê ultra, com 50 unidades. E, se precisar, esse daqui. Do meu bebê soft, com 100 unidades. Tá bom? Essas toalhinhas vão entrar no mês de abril. Agora, a parte de higiene. Essa caixinha aqui, da Mili. De cotonete. Pastinha de dente, vai continuar essa aqui, da Congat Kids Zero. De 3 a 24 meses. E a escovinha de dente, que tá no vídeo de comprinhas, que tá no vídeo de acabados e usados. Do mês. Aqui. Que eu postei por esses dias agora. Eu postei um vídeo hoje, de manhã também. E essa escovinha aqui, tá no vídeo. De remédinhos, né? Remédinhos é vitaminas. Essa vitamina aqui, o ferro, sulfato ferroso. A vitamina AD e a vitamina C, que é as vitaminas dele que ele usa diariamente. Esse sabonete. Esse sabonete aqui, tá em bem pouquinho. Que é da Avon Care Baby. E eu vou finalizar ele esse mês. Que é um sabonete que usa à noite, né? É o do sono tranquilo. É sabonete que vai começar agora a usar. Que a pediatra receitou. Receitou. Porque o meu neném tá com dermatite atópica, que é a mesma que eu tenho na pele. É uma pele mais delicada, alérgica, né? Não é grave. Mas é uma pele mais delicada e alérgica. Então, tem que usar o sabonete certo. Loção hidratante. Eu vou comprar o Cetapil ainda, que ela receitou. De 500ml de glicerina, tá? Ele vai usar só esse sabonete. Esse mês e em diante, né? Porque granado rende muito, meninas. Rende muito. Então, vou finalizar esse aqui e já vou passar pra esse granado aqui. O único sabonete que ele vai usar agora. E esse shampoo condicionador, né? Vai continuar em uso. Da mamãe bebê da Natura, que rende muito também. Quando eu uso granado nele, meninas, eu não uso na cabecinha dele. Porque esse granado aqui, eu testei em mim e ardeu meus olhos. Então, eu não vou passar no cabelinho dele. Eu vou passar o shampoo e o condicionador no cabelinho dele. E o granado eu vou passar no corpo. Essa loção hidratante aqui, da mamãe bebê da Natura. E esse daqui, da Baby Dove. Nenhuma das duas loções deram alergia na pele do meu neném. Por ele ter um pouquinho de dermatite etópica na pele. Que é uma pele um pouquinho alérgica. E mais delicada e sensível. Nenhuma das duas loções deram alergia na pele dele. Mas eu vou finalizar essas duas loções hidratante. E vou comprar o Cetapil. Assim como a pediatra dele receitou. A pediatra na parte de alergia. E depois de todos os banhos com esse granado aqui. Que a pediatra também receitou. Passar o Cetapil. Depois de todos os banhos em todo o corpinho dele. Mas, pra mim usar o Cetapil. Eu vou finalizar essas duas loções primeiro. Depois da continuidade. Só com o Cetapil. Agora a colônia. Eu vou usar esse restinho aqui nele no dia a dia. Pra acabar, né? Já. Da turma da Mônica. A cheirinha do meu bebê. Aí, vai ficar em uso só essa colônia aqui. Da mamãe bebê da Natura. Tanto pro dia. Tanto pra sair. Vem pra igreja. Né? E esse daqui, ó. É a mamãe bebê também. Só que o relaxante que eu passo a noite nele. Em parte de fórmulas, ele mama o ninho fase 1. De 1 a 3 anos. Essas duas embalagens são econômicas. De 1,2 kg. São latas grandes. Ele mamou esse tanto aqui, ó. Esse mês de março. E sobrou esse tanto aqui pro próximo mês de agora. Pra abril. E... Outra lata dessa aqui também acabou. Nesse mês de março. Que tá no vídeo de acabados. Tá? Que é o último vídeo que eu postei antes desse. É... Essa embalagem que tá fechada. E tem mais outra fechada. Então, essa lata aqui fechada e a outra que tá guardada aqui. Tá no vídeo de comprinhas aqui do canal que eu postei esses dias. Então, essa lata aqui e a outra tá garantida pro próximo mês de agora. De abril. Que vai iniciar. Essa aqui é a lata do Mucilom. Tá? É a partir de 6 meses. É a de multisseriais. Eu faço um mingauzinho pra ele. Às vezes eu coloco numa madeira também. Pra ele mamar um mingau, né? Mas... É que ele mama mesmo, assim. É a fórmula dele. Fase 1. De 1 a 3 anos do Ninho. Porque eu não dou tanto Mucilom pra ele. Porque eu acho meio doce. Sabe? Mas o que ele come normalmente no dia a dia dele. É o arroz. O feijão, né? As frutas. As verduras. Os legumes. Que é normalmente que ele come. Né? No dia a dia. É... Meu lanchinho. Meu primeiro lanchinho do Mucilom. Vou colocar esses dois pacotinhos pra ele comer. Nesse próximo mês. É... Eu vou comprar até mais pacotinhos. Porque ele gostou bastante desse aqui. Sabe? Ele comeu uns dois pacotinhos e meio. Esse mês de março. E eu comprei. Acabei de comprar esse daqui. Tá até no vídeo de comprinhas aqui no canal. São biscoitinhos de milho assado integral. Sem adição de sal. E fonte de vitaminas e minerais. E ele gostou bastante. Meninas, não tem gosto nenhum. Mas o manê nem ama. Então, vou comprar mais pacotinhos desses aqui. Tá aí. Ó. Tem até aqui no potinho, ó. Pra vocês verem. Ui! Derrubou. Então, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho aqui embaixo pra ter mais notificações dos meus vídeos. Comentem também o que vocês acharam dos atualizados do meu neném. Que ele vai usar no próximo mês. Que vai inicia agora. Que é abril. Se vocês já usaram alguns produtinhos desses. Se vocês gostaram ou não. Qual foi a experiência de vocês. Eu vou gostar de saber. É... Então é isso, meninas. Um beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.